E lá na nossa partida Estou com o Fiddle Fiddle Sticks Vamos ver o que vai rolar aqui Acho que não está sem o Sem o player Acho que não está sem o O braão É, o cara que pediu para trocar O que que entrou, cara? Não tem aqui Que raio Olha, como são dois já era Os caras entram para trollar Acho que está sem a move Acho que está sem a move Vamos ver se a gente vai rolar Nesse dele Parece que está sem a move Onde esse aguentos está indo Cara Ok Ok Não vai Ó Parece muito ruim Que bom ativa esse Está rebatendo, rebatendo, rebatendo Com acordo Ok 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 Bate 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 Sai, 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 sai Não deu para salvar muita maldice, muita maldice Segura nas duas ali para ela fugir e ela ainda ficou lá e perdeu Vale, está sem blitz, está sem a mola como é que parece Gente, não dá para focar nessa ideia Cara, não dá para focar, não dá, não dá, não dá, não dá O cara é muito maneiro Olha ele morrendo, olha Não dá para focar, não dá para focar Não dá para focar, não dá para focar Olha ele morrendo 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 do 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 da Vamos lá. 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 Vamos lá.